Que continuemos assim, o que o INSPER realmente precisa do apoio de todos vocês. Somos superativos, unidos até hoje e acho que esse propósito vem e é compartilhado por todos nós. Retribuir isso para a comunidade do INSPER, mas também trazer de uma forma prática para esse mundo uma contribuição para que a gente viva em um país e um mundo melhor. Fazer parte e fomentar cada vez mais a participação de novos alunos no programa de bolsas. Acho que para tentar expandir o nosso ecossistema de apoio a cada vez mais bolsistas fazerem parte do programa e terem acesso ao ensino de excelência. Andar por andar, sem nada a esperar, sem ter pra onde ir Vou caminhar por aí a cantar Tentando apagar as tristezas por onde eu passar A minha vida boêmia de bar em bar É meu amor sem paz Por um amor vulgar O que me fez ser uma embaixadora alumni foi perceber que eu podia fazer uma diferença e que o projeto é muito bacana e que eu voltei a ver o brilho nos olhos do Haddad. A gente está bem feliz com o sucesso dele porque ajudou a trazer um número grande de ex-alunos com vontade de contribuir, de participar de eventos e de encontrar seus colegas e ajudar bastante a comunidade alumni e os jovens talentos da escola por meio do programa de bolsas. C'est si bom C'est si bom C'est si bom De partir n'importe où Bras de si, bras de sous En chantant des chansons C'est si bom De cedir des mots doux Existem algumas pessoas que com o seu sonho grande são capazes de fazer um mundo melhor. E eu acho que essa é a história do Cláudio com o INSPER E o que a gente vê aqui é esse sonho, esse INSPER E cada um de nós, certo? Compartilha, tem o privilégio, a oportunidade de compartilhar um pedacinho desse sonho. Então eu queria deixar um agradecimento enorme ao Cláudio. Parabéns. É essencial contarmos com os alumni do INSPER para podermos perenizar a escola. Então com o apoio de vocês, nós conseguiremos. Então mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Aplausos. Você é o que você está Só você, debaixo da luna e sob o sol Seja perto de mim ou longe Está no matter, darling Onde você são I think of você Night and day Day and night